Olha só, foi encontrado agora há pouco o corpo de Douglas Ferreira Leite, padre da paróquia Santa Bárbara da cidade de Ferredouro. O religioso estava desaparecido desde a última terça-feira. A equipe das Polícias Civil e Militar estão no local, dando apoio à ocorrência. Segundo informado até aqui, o corpo foi localizado no distrito de Bicuíba, em São Francisco do Glória, na região de Caratinga, próximo de onde o carro dele foi encontrado. A perícia técnica da Polícia Civil está indo para o local. Quando a gente trouxe a informação através do Ivan, a gente até torcia para que fosse encontrado bem, com vida. Esse é o carro, né, Jarão, que era dele, pelo menos o carro que ele usava. Infelizmente foi encontrado sem vida, mas que coisa. Agora a polícia vai investigar, né, do que se trata, naturalmente. A polícia, a perícia está no local. A polícia técnica, por assim dizer, lamentável nos nossos sentimentos aos familiares, e aos parocos, né, aliás, os paroquianos, né, que congregam com ele lá.